O Lar São Vicente está organizando um bazar chique para arrecadar fundos para a instituição. O evento ocorrerá neste sábado das 9 da manhã às 7 da noite, na Conline Estramontina, em Novo Hamburgo. Vários itens como roupas, calçados, bolsas, bijuterias, artigos de decoração e arte, cosméticos, doces e salgados estarão à venda no local.